A Web TV Beato Donizete passa a apresentar Diocese em Evangelização O martírio é uma grande luta contra a nossa própria carne para deixarmos o Senhor vencer em nossa vida faz a gente lembrar os jovens de fé três jovens de fé louvavam a Deus no fogaréu eles não mediram esforços em entregar a sua vida e mesmo diante da morte louvavam a Deus da mesma forma que São Braz lá pelo ano 316, 326 mais ou menos também foi condenado a morte porque amava nosso Senhor ele estava como eremita num lugar bem isolado depois se tornando bispo e ali então foi caçado por Licínio naquela época um dos últimos governantes que queriam matar os cristãos e ali então ele não vence porque aquele que tem fé olha a morte com outro olhar aquele que tem fé visualiza a morte como Páscoa como passagem para a glória de Deus e vai ter sempre em mente que o sofrimento do tempo presente nada se iguala com a glória que está por vir aquele que luta pelo martírio aquele que entrega a sua vida seja criança, seja jovem, seja adulto, seja velho não pode perder a noção de que o sofrimento desse tempo nada se compara com a glória o sofrimento desse tempo nós ouvimos é para nos educar é para nos fortificar e é para mostrar que existe algo mais além dessa vida para não vivermos nesse tempo uma vida vazia para não vivermos nesse tempo uma vida presa a tantas ilusões deste mundo mas a nossa vida voltada para o céu quando nós temos essa noção que nossa vida deve estar voltada para o céu nós não tememos o sofrimento nós não tememos a perseguição nós não tememos a dificuldade porque tudo nessa vida vai ser providência de Deus tudo nesse tempo vai ser pela providência de Deus tudo neste mundo vai ser com a providência de Deus por isso que a própria palavra vai dizer tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor tudo até o sofrimento e as perseguições e a dor a tristeza a decepção e as grandes alegrias porque o Senhor também não proporciona e não só permite sofrimentos mas o Senhor permite na nossa vida as consolações e a consolação vem quando estamos em Deus porque a consolação vem das mãos de Deus para a nossa vida então é por isso que muito nos alegramos e se nós temos medo do sofrimento aí de novo é preciso olhar para a cruz de Jesus Cristo quem olha para a cruz de Jesus Cristo entende que o sofrimento ele passa mas tudo conclui na glória tudo conclui na ressurreição o peso desse tempo ele passa mas tudo conclui naquilo que o Senhor fez por último ressuscitou e não parou por aí porque ele sobe aos céus e ele subindo aos céus conclui a sua missão como luz que ele é como luz das nações que ele vem para iluminar as trevas do nosso coração aquilo que nós não compreendemos e não entendemos ele vem iluminar para dar para você e para mim a chance de lembrarmos que nós todos somos destinados para o céu A Web TV Beato Donizete apresentou Diocese em Evangelização Diocese em Evangelização